Nós tivemos duas grandes apreensões de maconha feitas nesta madrugada aqui na nossa região. Onde foram as ações, Rafa? Pois é, né? Duas apreensões aí que resultaram em quase uma tonelada e meia de maconha apreendida só durante essa madrugada. Foram nas cidades de Lindo Oeste e também aqui na região de Cascavel. Na primeira situação em Lindo Oeste, na rodovia, o condutor não respeitou a ordem de parada. Ele acabou fugindo ali dos policiais rodoviários que estavam no local fazendo essas abordagens. Só que mais à frente, esse condutor acabou se envolvendo em uma batida e ele acabou fugindo e deixando o veículo próximo a um posto de combustível. Então os policiais foram até esse local e acabaram ali verificando que tinha pouco mais de 800 quilos de maconha dentro desse carro. O condutor e o passageiro não estavam no veículo, então por isso que essas pessoas acabaram não sendo presas, né? Mas toda a droga foi apreendida. E logo depois, ali já aqui num posto mesmo de combustível da cidade aqui de Cascavel, os policiais foram verificar um veículo que estava ali já há algum tempo estacionado, parado, não tinha ninguém ali no local. Eles verificaram que tinha um pano preto encobrindo vários itens. Os policiais então foram verificar e entre esses itens tinha 600 quilos de maconha. Então toda essa droga foi apreendida e essa quantidade muito grande acabou sendo apreendida pelos policiais e tudo foi encaminhado então para a delegacia da Polícia Rodoviária Federal, né? Uma quantidade muito grande nessas duas cidades, tanto em Cascavel como em Lindo Oeste, que aconteceu somente nessa operação, podemos chamar assim, durante a noite de hoje, viu Wagner? Rafa, obrigado pela participação.